Após assistir vários vídeos aqui no YouTube, eu vou revelar qual a forma mais preguiçosa para ganhar dinheiro na internet. O método que funciona para você fazer entre 50 e 100 reais por dia, mesmo que seja um completo iniciante, sem ter dinheiro para investir e começando agora mesmo. Vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Aqui no YouTube eu já encontrei vários vídeos de pessoas afirmando que é possível ganhar dinheiro de forma preguiçosa na internet. Ou seja, um método que você faz apenas uma vez e ele continua gerando renda ou algo que seja tão fácil e simples de fazer que você consegue fazer sem nenhum tipo de esforço. Este é um assunto que os canais gringos gostam de falar bastante, então basta fazer uma pesquisa rápida aqui na plataforma que você vai encontrar conteúdos como este. 7 maneiras mais preguiçosas de ganhar dinheiro online, 1000 dólares por semana, a maneira preguiçosa de ganhar dinheiro online. 7 maneiras mais preguiçosas de ganhar dinheiro online, 600 dólares por dia. E daí por diante, tá gente? Vai continuar aqui vários títulos bem parecidos aí, sempre falando dessa suposta forma preguiçosa de ganhar dinheiro online. Ok, mas será que realmente funciona? Talvez essa seja a sua dúvida, então pra você não perder tempo, eu assisti a mais de 10 vídeos falando sobre esse assunto e vou te contar qual é a real sobre esse método de ganhar dinheiro de forma preguiçosa. Mas antes de continuar, não esquece, colabora aqui deixando o like e caso não seja inscrito, aproveita pra se inscrever porque semanalmente eu trago dicas pra te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Entenda que esse termo forma preguiçosa não quer dizer que você não vai fazer nada pra ganhar dinheiro na internet, porque isso não existe. Está mais ligado ao sentido de você fazer algo bem feito uma única vez e esse algo que você faz continua gerando dinheiro depois. É diferente, por exemplo, do mercado de trabalho tradicional, onde você precisa todos os dias fazer aquela mesma atividade e caso você não chegue na empresa naquele determinado horário e faça o seu trabalho, provavelmente vai acabar perdendo o seu emprego e será demitido, tá? Então coloque na sua cabeça. Então depois que eu assisti mais de 10 vídeos falando sobre esse assunto, eu separei aqueles tópicos que acabou se repetindo com maior frequência dentro desses conteúdos. Então eu elenquei apenas 5 formas preguiçosas para ganhar dinheiro. Recomendo que assista até o final desse vídeo porque um desses tópicos é justamente o que eu faço hoje e eu considero sim a forma mais inteligente de você fazer o trabalho bem feito uma única vez e continuar ganhando dinheiro com ele. Então o primeiro tópico que sempre ficou bem evidente na lista dos vídeos que eu assisti foi vender serviços que podem ser terceirizados com IA. O que seria isso? Usar ferramentas de inteligência artificial para oferecer serviços como freelancer. Como exemplo disso, nós temos a plataforma Fiverr, que é um site freelancer e tem uma seção dedicada apenas para serviços com inteligência artificial. Então aqui tem pessoas oferecendo desde a criação de aplicativos com IA até tratamento de imagens, verificação de fatos, promptes de escrita personalizada, consultoria, enfim, entre outros serviços. Então eu cliquei nessa categoria que são promptes de escrita personalizada. O que seria isso? Toda vez que você vai no chat GPT você precisa digitar um prompt para obter algum resultado. Do mesmo jeito quando você vai criar uma imagem no Leonardo.ai, no Me Journey, em qualquer ferramenta de inteligência artificial você precisa de um prompt para obter um resultado. E tem pessoas fazendo esse trabalho, fazendo a criação do prompt de forma personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Os valores são bem variáveis, tem alguns pedindo apenas 5 dólares, outros pedindo aqui 25 dólares, 10 dólares, 15 dólares e daí por diante. É uma forma bem interessante de ganhar dinheiro, mas eu ainda não considero como a mais fácil e a mais preguiçosa. Dessa forma vou me seguindo aqui na nossa lista e em segundo lugar nós temos artigos na plataforma médio. Publicar artigos fazendo indicação de produtos como afiliado, usar links de produtos da Amazon ou qualquer outro que deseja promover. Talvez você ainda não conheça, talvez não seja uma prática tão recorrente aqui no Brasil, porém tem muitas pessoas aí da gringa que acabam otimizando o médio, entre outros sites para publicar artigos e dentro desse artigo indicar alguns produtos como afiliado. Como por exemplo aqui eu acabei de pontuar produtos aí da Amazon, entre outros produtos que você também queira ganhar comissão. Por que você poderia de repente usar o médio e não criar um blog ou um site próprio para fazer isso? Bom, aqui a gente tem um pouco de conflito, mas basicamente tem pessoas que utilizam o médio porque é uma plataforma que já está bem arranqueada e bem indexada no Google. Quando você começa um site do zero e um blog do zero, você vai ter todo o trabalho de SEO e todo o trabalho de estruturação do site para que ele comece sim a aparecer aí na recomendação de pesquisa do Google, o que pode levar até alguns meses. Dessa forma, aqui no médio você pode criar sua conta, começar a postar artigos aqui de forma recorrente, fazendo indicação de produtos e os leitores, pessoas que estão aqui na plataforma pesquisando sobre aquele tópico, vai encontrar o produto e fazer a compra através do teu link. Como exemplo disso, eu peguei aqui um artigo publicado no médio, ele está em inglês, vamos fazer a tradução. O que acontece? Esse artigo foi publicado no dia 8 de janeiro, teve mais de 12 mil curtidas e tem 11 comentários. Dá só uma olhada nesse tópico, melhores marcas de suplementos de cogumelos, principais escolhas para a saúde ideal em 2024. Então, aqui vem um artigo falando sobre o assunto, até que ele comece a falar sobre produtos em específico. Quando a pessoa clica aqui em cima, no nome do produto, é direcionado para onde? Justamente para a Amazon. Caso alguém que esteja lendo aqui esse artigo, se interessar pelo produto, de acordo aqui pelas informações que ele passou, tá? Então, a pessoa vai fazer a compra e ele vai ganhar a comissão, porque faz parte do programa de associados aí da Amazon, né? Os afiliados da Amazon. Mais uma vez aqui, ó, clica, vai ser direcionado para a Amazon. Agora, perceba que não é qualquer tipo de artigo, é um artigo bem estruturado, do mesmo jeito que você faria se fosse no seu próprio site. É um método que, caso seja bem feito, ele de fato funciona, mas não vai gerar dinheiro do dia para a noite de forma urgente, como algumas pessoas procuram. Dessa forma, é um trabalho bem feito que você faz, seja aqui no médio, seja através aí do seu site. Fazendo esse trabalho bem feito, tem grande possibilidade de ganhar dinheiro de médio a longo prazo. Lembrando que você pode criar sua conta de forma totalmente gratuita no médio. E se você quiser saber mais sobre essa estratégia em um vídeo completo, aproveite e deixe aí nos comentários. Em terceiro lugar, temos o CPA Marketing, que é bem semelhante ao sistema de afiliado comum, mas neste caso, nem sempre você vai em busca de uma venda. Ou seja, dependendo aí do objetivo da campanha, você vai mais em busca de uma ação. Exemplo na prática. Temos aqui essa plataforma que se chama ActionPay. Já fiz vídeo dela aqui no canal, vou deixar a recomendação nos cards. Então, vindo nessa parte de campanhas, vamos encontrar vários tipos de campanhas com objetivos diferentes. Aqui podemos escolher o tipo de meta. Ou seja, se você quer uma campanha apenas para a pessoa fazer a inscrição, se é para fazer uma venda confirmada, um cadastro online, para instalar aplicativos e daí por diante. Se eu escolher aqui inscrição, vamos ver qual a pesquisa, qual campanha aqui que vai achar. Olha só, tem essa daqui que não está tão legal, está pagando R$21,00, mas está com apenas duas estrelas. Então, vamos procurar aqui cadastro online. Essa campanha aqui da Avon está pagando R$11,50, toda vez que uma pessoa que você indicou realmente confirmar aqui o cadastro. Então, veja que, na verdade, é um CPL, ou seja, você está gerando um lead aqui para a base de dados da Avon, está trazendo novas representantes. Você não está vendendo nenhum produto para ela, você está apenas cadastrando aquela pessoa na base de dados para que ela venha a ser uma futura representante, tá? Então, no CPA Market vai ter um pouco dessas coisas, você nem sempre vai em busca de uma venda. Qual o lado negativo do CPA Market é a demora para liberar esse dinheiro? Nesse caso aqui da campanha Avon, é no máximo de 45 dias, coisa que quando você trabalha com um marketing afiliado comum, em plataformas como a Hotmart, o dinheiro é liberado de forma muito mais rápida. Quarto lugar, criar seu próprio produto ou uma estrutura para vender como afiliado. É algo totalmente escalável, que dá para rodar basicamente aí no automático, ou seja, você faz uma única vez e depois tem como deixar no automático fazendo as vendas. No entanto, no começo aí você vai pegar bastante do seu tempo, vai estudar, vai começar a aplicar e vai, de fato, colocar e fazer a base, o alicerce do teu negócio online. Se a gente vier aqui, por exemplo, na Hotmart pessoal, você pode pensar, ah, mas o que é que eu vou vender? Eu não tenho capacidade de criar nada. E olha só o que você tem. Todo mundo tem algum tipo de conhecimento que outras pessoas gostariam de aprender. Aqui na Hotmart, por exemplo, tem pessoas que não vendem apenas cursos. Algumas acabam vendendo esses packs editáveis, que nada mais é do que um arquivo, onde eles acabam organizando vários outros arquivos que são usados aí como artes em redes sociais ou artes também para estampa de camiseta, estampa de caneca e daí por diante. Então depois dá uma olhadinha aqui na Hotmart e olha só como tem pessoas vendendo aqui esse tipo de infoproduto, tá gente? É um produto digital que você também pode vender. A maioria acaba deixando aqui no formato para edição no Canva, porque é uma forma muito fácil de o cliente receber e editar para postar nas suas redes sociais. Outra coisa que a galera também faz é focar em um nicho. Então aqui tem Pack Arts Canva Pizzaria, Pack de Artes Editáveis para Personal Trainer, Canva para Churrascaria e daí por diante. Eu acho uma forma bem interessante, fugindo um pouco aí da parte de cursos, né? Lembrando que nesse caso das artes, você ainda pode usar sites como Freepik, onde dá para você se inspirar e criar novos modelos, ou então também fazer a compra para organizar e revender também como afiliado. E em quinto lugar tem a forma preguiçosa que eu mais gosto, que seria criar vídeos sem aparecer, onde você escolhe um nicho, cria conteúdos para ganhar com a monetização em dólar, tanto no YouTube como também no TikTok. São plataformas que você pode usar o seu celular para criar vídeos e ganhar em dólar. Claro que cada uma delas vai ter regras de monetização diferente, mas é só você pensar, gente, que hoje um dólar está custando R$4,99. Então a cada um dólar que você ganha com a monetização dos seus vídeos, está falando aí de ganhar cinco vezes mais em relação ao real. E como eu não gosto aqui de deixar conteúdo pela metade, eu vou mostrar para vocês um jeito bem fácil de fazer a criação de vídeos aqui pelo celular, um vídeo que você poderia facilmente usar no YouTube Shorts e também no TikTok. Bora lá! Para criar nossos vídeos, vamos usar o ChatGPT, o aplicativo CapCut, bancos de imagens gratuitos como o Pexel e o Pixel Bay. Você pode usar todos através do site, mas eu priorizei baixar os aplicativos para ficar ainda mais fácil. E também vamos usar uma voz sintética do Eleven Labs para fazer a narração aqui dos nossos vídeos. A primeira coisa que você deve definir é o nicho do seu perfil ou o nicho do seu canal. Daí você pode usar o mesmo vídeo tanto no YouTube Shorts como também no TikTok. Aqui para esse exemplo, eu vou fazer um vídeo que seja no nicho motivacional. Então eu simplesmente vim aqui na internet e pesquisei um texto falando sobre o peso do rancor. Voltando para os aplicativos, eu abri o ChatGPT e digitei o seguinte prompting. Fornecerei a você detalhes de uma história motivacional que fala sobre rancor. Quero que reescreva com uma linguagem simples e direta. E aqui embaixo eu apenas colei aquela história que eu acabei de mostrar para vocês. Então o ChatGPT reescreveu essa história. Vocês podem ver aqui que já está tudo ok. Agora o que eu vou fazer é copiar e levar para o Eleven Labs. O Eleven Labs é uma ferramenta paga, mas fica tranquilo porque eles oferecem um plano gratuito onde libera 10 mil caracteres por mês. Quando esses 10 mil caracteres acabar, daí você pode criar uma outra conta usando o outro e-mail e pegar mais 10 mil caracteres ou ativar um desses outros pacotes onde você paga metade do valor no primeiro mês. Após criar sua conta, cole aqui nessa caixa em branco o texto que você acabou de copiar lá no ChatGPT e escolha qual será a voz que você vai usar. E geralmente eu utilizo aqui essa voz do Adam ou então essa voz aqui do Carlo porque são vozes bem interessantes para o que eu desejo. Aqui eu vou clicar sobre gerar. O texto já foi processado. Caso ele fique com essa setinha, é só você clicar e clicar aqui na opção onde tem baixar. Antes de baixar também é importante que você aperte o play e verifique se está tudo ok com o áudio. Aqui vamos usar o Paxel e o Pixabay, mas você também pode baixar alguns vídeos do TikTok e também do YouTube Shorts. E essa parte é bem simples, basta você pesquisar por vídeos e imagens relacionadas ao seu assunto. Lembrando que quando você fizer uma pesquisa, nesse caso eu estou aqui no Paxel, vou marcar aqui apenas a opção de vídeos. Então caso você queira filtrar por vídeos apenas na vertical, é só clicar aqui em cima. Aqui você escolhe a segunda opção, onde tem portátil, e clica sobre aplicar filtros. Ele retornou apenas com os vídeos na vertical, então você basta escolher e clicar aqui para salvar no seu dispositivo. Agora que eu já baixei todos os arquivos que eu quero usar, hora de fazer a nossa edição usando aqui o CapCut. Clica onde tem novo projeto. Aqui você seleciona todos os arquivos que deseja usar, então eu vou acelerar um pouco esse procedimento, e no final eu explico para vocês o que foi que eu utilizei para fazer o vídeo final. Bom, já terminei aqui a edição do vídeo, e uma dica importante é que quando for adicionar o áudio do Eleven Labs, você vai clicar onde tem sons, depois escolhe aqui onde tem essa pastinha de arquivo, e clica sobre dispositivo. Aqui vai aparecer alguns dispositivos que você já tem aí no seu celular, mas provavelmente não vai aparecer o Eleven Labs, tá? Aquele arquivo que você baixou, então você vai digitar aqui o nome do arquivo. Então, por exemplo, Eleven, já apareceu aqui, tá bom? Então, se você não fizer dessa forma, vai perder aí um tempinho procurando onde está esse áudio. Aqui, pessoal, eu fiz uma edição bem simples, tem a faixa de áudio do Eleven Labs, também tem aqui um som de fundo que eu baixei do Pixabay, você pode usar do Pixabay, que é sem direitos autorais, ou então da própria biblioteca lá do YouTube, tá? Adicionei também aqui a legenda, e eu já fiz aqui direto no CapCut, e ela vai mudando a cor ao longo do texto, e fora isso, adicionei apenas aqui algumas transições, uma vinheta para deixar as bordas do vídeo um pouco mais escuras, e um pouco aqui de granulado, e esse foi o resultado final. O professor pediu que todos os alunos trouxessem batatas e uma sacola plástica para a aula. Durante a aula, ele pediu que escolhessem uma batata para cada pessoa que os magoou, escrevessem os nomes nelas e as colocassem na sacola. Algumas sacolas ficaram bem pesadas. A missão era carregar a sacola com as batatas para todos os lugares durante uma semana. O desconforto constante de carregar a sacola mostrava o peso espiritual diário que a mágoa traz. Além disso, ao ficarem focados na sacola para não esquecer em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em coisas importantes para eles. Essa história é como uma grande comparação sobre o custo de manter a dor, o rancor e a negatividade. Quando damos atenção a problemas não resolvidos ou promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoa, aumentando o estresse e roubando nossa alegria. Perdoar e deixar esses sentimentos irem embora é a única maneira de recuperar a paz e a calma. Então, o que está esperando? Jogue suas batatas fora e viva feliz! Agora deixa aí nos comentários o que você achou desse método e eu espero vocês na próxima dica!